Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar uma estratégia pra você ganhar muito dinheiro na internet ainda hoje. Se você tá em busca de ganhar uma renda extra, ganhar um dinheirinho pra complementar o final do mês, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar uma estratégia que você basicamente precisa copiar e colar essa estratégia, tá? O melhor de tudo dessa estratégia é que a gente não vai gastar nenhum real com anúncio, nem com nada, e você consegue vender sem aparecer, tá? Pra essa estratégia, vamos usar produtos de baixa concorrência, mas produtos que são muito procurados no YouTube, tá? Nós vamos usar a estratégia também de vídeo review. Você já procurou sobre algum produto que você ia comprar? Você já procurou opiniões sobre esse produto no YouTube? É basicamente isso a nossa estratégia. Nós vamos falar sobre esse produto, fazer um vídeo, falando sobre esse produto. Basicamente vai ser isso, tá? E nós vamos vender um produto de baixa concorrência, mas um produto que vende muito pelo YouTube, tá bom? Bom, vamos lá pra tela do meu computador, que eu vou te mostrar o passo a passo dessa estratégia. Dá pra você ganhar muito dinheiro ainda hoje, tá? Só seguir essa estratégia. Aqui na tela do meu computador, eu escolhi a plataforma da Monetize pra divulgar esse produto, tá bom? Se você não tem cadastro, você vem em Cadastre-se. É bem simples, é nome, e-mail, rapidinho você se cadastra. Se você já tem, você vem em Login. Aqui é a página principal da Monetize, tá? A gente vai escolher um produto de baixa concorrência, tá? A gente vem aqui em Loja. Aqui na loja tem vários produtos. Produto de dropship, e-commerce físico e digital. Aqui na loja, quando tem 100 bars, quer dizer que o produto tá vendendo muito, tem muito concorrente, tem muito afiliado divulgando ele, tá? Então, a nossa estratégia é um produto de baixa concorrência, que é um produto que aqui esteja 7, no máximo 10 bars, tá? Que é um produto de baixa concorrência, mas é um produto que tá vendendo muito bem. E eu também vou escolher um produto digital pra divulgar, tá? Eu vou divulgar esse produto aqui, o Império da Loto Fácil, tá? Se você também quiser divulgar esse produto, aqui na descrição desse vídeo vai estar o site pra você pedir a afiliação dele, tá bom? Esse produto, ele paga 50% de comissão, tá? Eu já fossei aqui embaixo e vi que tem material pro afiliado, tá bom? É aqui o produtor também fala que ele já validou as estratégias. Então, é isso que a gente quer, ó. Material pro afiliado, que seja um produto que já seja validado, que o produtor já tenha vendido, tá bom? Então, é isso. Ele é 7 bars, mas é um produto que vende, beleza? Então, tá certinho com a estratégia que a gente quer. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra você as estratégias que tem pra você criar. Você pode criar um vídeo usando o material do produtor. Esse produtor, ó, ele disponibiliza bastante material, tá? Você pode usar aqui também outros materiais do produtor, ou você pode usar também a página de vendas, tá? Você pode clicar aqui, ó, na página de vendas e gravar a página de vendas. Você pode gravar deslizando a página de vendas, tá bom? Ou você também pode printar essa página. Vai dando print, ctrl print, depois joga lá no Canva e cria um vídeo. Vou te mostrar certinho como você pode criar um vídeo pelo Canva, tá bom? Você pode narrar com a sua voz, ou você também pode usar uma voz robótica, tá bom? Então, você tem essas estratégias. Usar o material do produtor, filmar a página de vendas, usar aqui também a página. Esse vídeo aqui também é de apresentação do produto, de apresentando o sistema da Loto Fácil, tá bom? Se você quiser, ele também tem no material do afiliado. Então, dá para você subir para o seu YouTube também esse vídeo, tá? Agora, também tem uma outra modalidade, que é você aparecendo. Você fazer o vídeo aparecendo e usando a sua voz, tá? Ou você pode fazer vídeo assim, ó, que nem esse vídeo aqui. Sou eu narrando, tá? Só sou eu aparecendo. Não tem imagem nenhuma. Então, você também tem essa possibilidade de fazer esse vídeo assim, tá? Então, você pode fazer vídeo aparecendo, que nem eu fiz. Você pode fazer vídeo sem aparecer, usando a página do produtor, ou usando o material que o produtor disponibiliza, tá? Agora, eu vou te ensinar a usar a página do produtor, sem aparecer e sem usar a sua voz, tá? Aqui é canva.com. Se você não tiver cadastro, você se registra, e se você tiver, você já entra. Aqui na página inicial do Canva, você vai colocar em criar um design. Aqui, ó, você coloca YouTube. Aí, vai aparecer miniatura do YouTube. Esse é o tamanho que a gente vai fazer o nosso vídeo, tá? Aqui no Canva, é bem simples, tá? A gente vai aqui, ó, na página do produto, e olha no teclado do seu computador, e aperta Ctrl Print, que você vai printar a tela, ou se você estiver fazendo pelo celular, você dá um print da sua tela. Aí, você vem aqui no Canva, e cola, Ctrl V. Aí, aqui, ó, você corta as beiradas, e endireita a imagem certinho, pra caber certinho no quadrado, tá bom? Aí, você endireita tudo certinho, conforme você deseja, beleza? Aqui no fundo, ó, pode ver que o fundo é branco, e aqui é roxo, então, vamos mudar esse fundo pra um roxo, tá? A gente vem aqui, cor do fundo, e escolhe a cor que você quer. Então, aqui, ó, ele já dá cores presente na foto, então, a gente vem aqui, ó, pronto, fechou. Ficou bem parecido e ficou bem bonito. Depois que montou a primeira imagem, se você quiser endireitar mais, fica a seu critério, arrumar aqui, beleza? Aí, você vem aqui em compartilhar, que a gente vai baixar. Vem aqui, ó, baixar, e baixa essa imagem. Agora, a gente vai aqui, ó, pra segunda imagem e tirar um print. A gente vai fazendo isso na página de vendas inteira, beleza? Ctrl, print, vai lá no Canva, apaga essa imagem, Ctrl, V. Faz o mesmo processo. Arruma aqui certinho, puxa ali, puxa aqui, deixa bem bonitinho. Então, depois que a gente já criou todas as imagens, já tirou print lá da tela, tudo, a gente vai criar o vídeo, tá? A gente vem aqui, ó, no Clipchamp. Procura aí no Google, aí você vai entrar, fazer cadastro, quem não tem e quem já tem, vem em login. Depois de login, a gente vem aqui, ó, criar um novo vídeo, tá? Lembra lá que eu falei que se você quiser criar a tela da página de vendas, você cria pelo aqui, ó, pelo Clipchamp. Você vem aqui em gravar algo. Aí aqui, ó, tem as opções de você usar a câmera, você filmar só a tela, tá bom? Então, se você quiser filmar a tela e ir narrando, você pode ir narrando. Se você quiser filmar a tela lá da página de vendas e gravar, colocar a sua câmera, você também, aparecendo, você também pode. Então, aqui no Clipchamp, você consegue usar e fazer a estratégia da página de vendas, tá bom? E aqui, ó, no conversor de texto em fala, se você também não quiser usar a sua voz para narrar, aqui você tem a possibilidade de usar algumas vozes robóticas, tá bom? Aqui tem voz feminina, voz masculina, tá bom? Então, você pode usar, pode aumentar a velocidade na narração. Então, aqui você coloca a sua cópia, o texto, que você iria falar lá, narrando, apresentando o produto, beleza? Então, aqui você vai falando sobre a Loto Fácil, depois você escuta a prévia para ver se tem algum erro, tudo certinho, tá bom? E vem em salvar a mídia, ok? Depois disso, você vai começar a criar o seu vídeo. Ele vai aparecer aqui, a voz narrada, e aí você só coloca as imagens, beleza? É bem simples. Então, vamos aqui, ó, criar um rapidinho para você ver como é. Aqui, ó, em importar mídia, a gente vai colocar todas as mídias que a gente criou, aquelas imagens lá do Canva, tá bom? Então, aqui, ó, você vai só arrastando as imagens que você criou lá no Canva. Se tiver que ajustar, você coloca aqui, ajusta. Se tiver que cortar alguma coisa, beleza? Aí você aqui, ó, explora aqui tudo certinho, tá bom? Dá para você colocar alguns efeitos. Dá para você ir brincando aqui com isso na hora de criar o seu vídeo, tá bom? Então, dá para você criar várias possibilidades de vídeo. Dá para você ganhar muito dinheiro fazendo vídeo review, tá? A Loto Fácil, muita gente aposta na Loto Fácil, né? Então, muita gente acaba comprando esse produto, beleza? Então, vale muito a pena divulgar esse produto. Então, se você quiser divulgá-lo, aqui embaixo vai estar na descrição o link dele, tá bom? É só você clicar na descrição que você já pede a afiliação desse mesmo produto e consegue fazer essa mesma estratégia que eu estou ensinando. Então, depois que você criou todo o seu vídeo, você coloca aqui um nome para você não se perder, tá? Então, Império da Loto Fácil. Aí, vem aqui em Exportar. Aí, você pode colocar 720p, que já é uma qualidade muito boa, beleza? Então, você exporta o seu vídeo que ele vai ser baixado. Aqui no YouTube, você pode criar um canal ou você pode já subir o seu vídeo, se caso você já tiver um canal criado, tá bom? Então, para criar é bem simples. Você só precisa colocar o seu nome, e-mail, rapidinho, você já cria. E aqui, ó, nessa parte da fotinho, você pode editar o seu canal, tá? Deixar ele mais certinho. Aí, você vem aqui em Seu Canal. Aqui em Seu Canal, você vem em Personalizar, que você consegue personalizar o seu canal, tá bom? Aqui em Personalizar, você consegue colocar uma foto de capa, você consegue colocar uma foto de perfil, e consegue colocar uma descrição, tá? Aqui você vem em Informações Básicas, que aí você consegue colocar o nome do seu canal, consegue colocar a descrição sobre o que é o seu canal, e publica, beleza? Então, depois disso, depois de publicar, a gente vai aqui, ó, criar o nosso primeiro vídeo. A gente vem em Criar. Aqui em Enviar Vídeo, depois Selecionar Arquivo. Aí, aqui, ó, no YouTube, a gente precisa colocar o título e a descrição para o nosso vídeo, e criar uma miniatura, que é a famosa thumbnail, tá bom? Então, primeiro, a gente vai criar a descrição e o título, tá? Eu vou ensinar vocês a criar um certinho, já que a estratégia é de SEO, beleza? O SEO, ele ajuda a ranquear o vídeo. Então, é por isso que a gente já vai vender rapidamente, porque a gente vai subir um vídeo já ranqueado, beleza? Eu gosto de separar um lugar para eu poder escrever certinho o meu título, minha descrição, já deixar a descrição do vídeo pronta, tá? Primeiramente, gosto de montar as tags do vídeo. Eu gosto de deixar separado um outro local para montar tudo certinho, antes de levar lá para o YouTube e colocar na descrição, tá? Então, a gente vai entrar num site que chama rapidetags.io, ok? Aí, aqui, a gente consegue pegar as tags que são mais pesquisadas no YouTube, beleza? Então, como a gente está pesquisando sobre Loto Fácil, a gente vai digitar Loto Fácil. Aqui, ele já disponibilizou algumas tags para a gente. Loto Fácil, dica para ganhar na Loto Fácil, Loto Fácil dica, fechamento Loto Fácil, dica da Loto Fácil. Então, a gente vem aqui e copia. Então, aí, a gente vem aqui e cola as tags que a gente copiou lá, tá? Então, a gente já tem algumas tags para a gente usar como título também, tá? Então, a gente pode pegar algumas tags aqui como dica para ganhar na Loto Fácil e colocar no nosso título, tá? A gente pode colocar também. Pode colocar como ganhar na Loto Fácil. Aí, a gente vem aqui e já vai montando o título, tá? Você vai montando o título do jeito que você achar melhor e, claro, colocando as palavras-chave que condiz com o que você está divulgando, tá bom? Não vai colocar coisas nada a ver. Então, aqui já montei o meu título, já montei as tags do vídeo e agora eu vou montar a descrição, tá? A descrição do vídeo é bem simples, tá? Você coloca assim. Nesse vídeo, vou falar sobre a estratégia que eu estou usando para ganhar na Loto Fácil. Aqui você vai montando, tá? E vai encaixando essas mesmas tags que você já pegou, tá bom? Aqui, ó, eu já montei uma breve descrição para ser mais rápido, tá? Então, nesse vídeo, eu vou explicar a estratégia que estou usando para ganhar no jogo da Loto Fácil todos os dias. Se você tem interesse em saber como ganhar sempre, como ganhar na Loto Fácil sempre, quer aprender a ganhar na Loto Fácil, fique aqui até o fim desse vídeo. Pode ver, ó, que eu usei várias palavras-chave só nesse pedacinho, tá? Então, você faz assim para ajudar no SEO. Claro que aqui na Rapid Tags, você não precisa só colocar Loto Fácil, tá? Você pode colocar, pesquisar como ganhar na Loto Fácil, dica para ganhar na Loto Fácil. Aqui você pode usar, explorar várias palavras-chave e ir colocando as suas tags lá na descrição, beleza? Então, vai explorando bastante aqui o Rapid Tags, tá? Agora, a gente vai lá na Monetize pegar o link para colocar na nossa descrição. Aqui na Monetize, a gente vê em produtos, meus produtos. Aí, aqui está o produto que a gente divulga. A gente vem aqui em meus links de afiliação. Aqui em meus links, você vem em links. Aqui você pega a página de vendas. Eu vou te ensinar a camuflar o link. Pode ver que esse link aqui, ó, ele está um pouco estranho, com um monte de código. Então, acabam, as pessoas acabam não clicando porque acham que é vírus ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente vai camuflar esse link, tá? A gente vai entrar num site que chama Cutili. Então, você vai entrar aqui no Cutili, tá? Se você não tiver conta, você vai se inscrever e se você tiver conta, você vai se conectar, beleza? Aí, aqui no Cutili, ele é bem parecido com o Bitili, tá bom? Se você já conhece o Bitili, é a mesma coisa, praticamente. Você vem aqui e cola. Você vem aqui e cola o link e vem nesse botão verde. Aí, aqui, ó, pode ver que ainda o link está um pouco estranho com os códigos, né? A gente vem na digital, que a gente vai mudar a URL. Aí, aqui, como a gente está vendendo o produto Império da Lota, a gente vai escrever Império Loto Fácil ou Império da Lota. Aqui o nome você decide. Pronto, criado. Aí, aqui, ó, o nosso link está camuflado, tá? Então, a gente vem nesse primeiro botão e copia. Volta lá na descrição e cola. Ok, nosso link já está pronto, beleza? Só que eu gosto de colocar umas flechinhas apontando, algum caractere especial, tanto aqui no título, quanto aqui indicando o site, tá bom? Eu vou te mostrar como que eu gosto de deixar para você fazer também, que chama mais a atenção. Eu montei, assim, técnica a ganhar na Lota Fácil, umas flechinhas e o link que a gente criou, tá bom? Eu gosto de copiar também o título do vídeo aqui embaixo, beleza? Então, a gente já montou o título do vídeo, a descrição e as tags, beleza? Então, vamos lá. Vamos primeiro copiar o título. Copia o título, vai lá para o YouTube. Cola o título, beleza? Agora a gente vai colar a descrição. Então, vem aqui, copia toda a descrição. Vem, Ctrl C. Vem aqui, Ctrl V. Beleza? Certinho. Montamos a descrição, ajeita certinho para ficar bonitinho, tá? Aqui embaixo também, você pode colocar o link, tá? Então, você pode colocar, assim, onde comprar o sistema da Lota Fácil. Aí você copia esses dois aqui e cola aqui embaixo, beleza? Só que vamos colocar um caracteres aqui para chamar mais atenção. Vamos pegar aqui essa bombinha do título. A gente vem aqui, ó, e cola. E também a gente pode melhorar, colocar assim. Só compre o sistema da Lota Fácil pelo site oficial, beleza? site abaixo, você pode colocar se quiser ou não coloca. Fica a seu critério, beleza? Aí aqui embaixo, ó, a gente vai colar as tags também, tá? Isso ajuda a ranquear o nosso vídeo. Então, a gente vai, copia todas as tags bem aqui e cola. Eu normalmente gosto de dar um espacinho grande e escrevo tags, beleza? Essa mesma tag, a gente desce aqui embaixo e vai colar ela para ajudar. Essas tags, elas ajudam a identificar o nosso vídeo, tá bom? O YouTube identifica sobre o que a gente está falando, beleza? Aí aqui na playlist, eu gosto de criar uma playlist com o título do vídeo. Então, a gente vai lá, pega o título do vídeo, vem aqui e cola na playlist, porque ajuda a ranquear também o seu vídeo, tá? Tudo isso é para ajudar a ranquear e você ficar no topo das pesquisas. Aí você cola no título e na descrição e cria uma playlist. Criou, vem aqui em concluído, beleza? Então, vamos confirmar agora. Colocamos o título, colocamos a descrição como site, tudo certinho. Colocamos as tags. Aqui, falta a gente criar a miniatura, a famosa thumbnail, beleza? Então, a gente vai criar ela lá no Canva. Então, aqui no Canva, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai aqui em criar um design e vai digitar YouTube e vai em miniatura do YouTube. Aqui nesse cantinho aqui, ó, já tem várias thumbnails, tá? Se você achar interessante, dá para usar alguma e modificar. Colocar para loto fácil, tá? Que nem esse daqui. Olha que bonita essa capa. Como fazer dinheiro na internet. Em vez de usar a internet, você coloca como fazer dinheiro com loto fácil, passo a passo. Como fazer dinheiro com o império da loto, beleza? E esse daqui, quando tiver marca d'água, é porque você tem que pagar, tá? Pagar para o Canva. Então, você exclui e coloca uma outra imagem aqui, tá? Então, aqui dá para você mudar a letra, a cor, o fundo. Aqui no Canva dá para você fazer várias coisas, tá bom? Sair explorando o Canva aqui para você conhecer melhor. Eu vou fazer uma capa e aí eu vou mostrar a minha capa pronta. Aqui, essa é a minha capa. Ganhe todos os jogos. 14 pontos na loto fácil. Método 100% garantido, beleza? Aqui você coloca um nome. Vem em compartilhar e baixa a sua imagem, beleza? Depois que a gente montou todo o nosso vídeo, salvamos, colocamos a thumbnail, as hashtags todas, nós vamos ver o nosso vídeo como ele está, tá? Aqui, ó, abriu o nosso vídeo, tá? Então, é o vídeo. Vamos verificar se está certinho do jeito que a gente fez. Aqui está o link do produto, tudo certinho. As hashtags, tudo certinho, né? E aqui, ó, a gente tem um macetinho que a gente dá uma curtida no nosso vídeo, beleza? E a gente pega, copia aqui, ó, o título e o site que a gente está vendendo, o link de afiliado, beleza? Vem aqui nos comentários e cola ele, tá? Aí você cola e envia. E pega e fixa esse comentário, tá? Porque aí, quando as pessoas forem clicar no seu produto, forem procurar para comprar, eles vão achar aqui mais com facilidade, beleza? Então, você vem aqui e responde um comentário do mesmo jeitinho e envia, beleza? Então, pronto. Seu vídeo já está pronto, tá? Mas é muito importante você compartilhar o seu vídeo depois que você ativar ele no YouTube, tá bom? Você vem aqui nessa flechinha e compartilha em Pinterest, Reddit, Blogger, nos sites do Google, beleza? Não deixa de compartilhar o seu vídeo, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa estratégia, meu. É basicamente, copia e cola essa estratégia que você vai conseguir ganhar 100, 200, 300, 400, 500 reais por dia, tá? E é uma estratégia super simples de fazer, beleza? Bom, se você quiser seguir o passo a passo dessa estratégia e quiser vender o produto Império da Loto, aqui na descrição desse vídeo vai estar a afiliação dele, tá? Pede para ser afiliado a esse produto e pega o material de afiliado também. Aproveita que ele é um produto de baixa concorrência e é um produto que vende muito, tá bom? Dá para você ganhar muito dinheiro com essa estratégia e é totalmente grátis, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui no vídeo. E se você gostou e tiver alguma dúvida, deixa seu comentário aqui também, tá bom? Bom, eu fico por aqui e até uma próxima.